Olá, boa noite! Boa noite! O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Pregador da Casa Pontifícia destaca a dimensão do serviço com um dom e um dever que brotam do mistério eucarístico. Na capital paulista, a via sacra no sinal de trânsito feita para mostrar que a evangelização não pode parar. Na capital mineira, o dia em que todo clero subiu a montanha para se confessar e se preparar para a Semana Santa. E em 17 capitais do Brasil, sobe o valor médio da cesta básica no mês passado. Inflação dispara e tem a maior variação para o mês de março, desde o Plano Real. A igreja se une para viver a espiritualidade da Semana Santa. Música como ferramenta de inclusão. São Paulo cria a primeira orquestra sinfônica a pessoas com deficiência. Sexta-feira, 8 de abril de 2022, o Canção Nova Notícias já começou. Durante toda a quaresma, aconteceram no Vaticano reflexões sobre a Eucaristia, conduzidas pelo cardeal Raniero Cantalamessa. Hoje, ao concluir as meditações, o pregador da Casa Pontifícia destacou a dimensão do serviço como um dom e um dever que brotam do mistério eucarístico. Os encontros aconteceram na Sala Paulo VI durante todas as sextas-feiras do período quaresmal. Foram cinco reflexões sobre o mistério eucarístico direcionadas aos colaboradores do Papa Francisco. As meditações foram conduzidas pelo cardeal Raniero Cantalamessa. Pregador da Casa Pontifícia desde 1980, o Frei Franciscano já serviu três papas desde que assumiu este serviço. Raniero Cantalamessa prepara anualmente a curia romana, a pedido do Santo Padre, para que vivam com profundidade os tempos litúrgicos do Advento e da Quaresma. Padre Antônio Hoffmeister, membro do clero de Porto Alegre e colaborador no Vaticano, participou das reflexões com o pregador do Papa e nos contou sua experiência. Esse ano, o cardeal Cantalamessa escolheu esse tema apropriadíssimo para que nós nos preparássemos para o Tríduo Pascal, para a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Na primeira meditação, nós vimos a liturgia da Palavra, que na celebração da Eucaristia, na celebração da Missa, nos prepara, ouvindo a Palavra de Deus, nos prepara para a celebração do mistério. E é também recordação de que o mistério que nós celebramos é o mistério da Palavra de Deus feita carne. A segunda meditação foi propriamente sobre a liturgia eucarística e as palavras da instituição, as palavras da consagração. A terceira, sobre a presença real de Cristo através do sacramento, a presença real nas espécies eucarísticas. A quarta, sobre esse Cristo que se torna nosso alimento, esse alimentar-se do corpo e do sangue de Cristo. E hoje, ele nos falou do serviço, para que, como Cristo, nós possamos dizer, eu não vim para ser servido, mas vim para servir e para dar a minha vida por muitos. As meditações do cardeal nos ajudam também a participarmos com mais intensidade da Semana Santa e nos aproxima ainda mais do mistério pascal. Quando nós estamos na missa, nós estamos aos pés da cruz, no Calvário, que é o que nós celebramos na Páscoa, o que nós recordamos na Páscoa. A paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mistério central da nossa fé. E o Papa Francisco já declarou a sua disponibilidade para visitar Kiev. Contudo, ele deixou a cargo da diplomacia vaticana a análise desta possibilidade. Pois é, Adriana, apesar da visita ainda ser uma probabilidade, a presença da igreja na região é constante, através de diversas instituições que prestam apoio humanitário, como a Congregação dos Padres Marianos. A Congregação dos Padres Marianos na Polônia é uma das inúmeras instituições que presta apoio humanitário aos refugiados. Padre Lucas comenta que desde o início da guerra se vê uma rede de solidariedade e unidade a fim de ajudar os que mais precisam. A igreja, sobretudo, através das cáritas e tantas organizações sem fins lucrativos, começou a ajudar a todos. Nós, Padres Marianos, também começamos a recolher doações para os nossos irmãos da Ucrânia. Padre Lucas também recorda a situação daqueles que continuam na Ucrânia, onde Padres Marianos possuem cinco paróquias. Todas as pessoas estão com muitas necessidades em Kiev, como medicamentos, pois são muitos os feridos. Nem tanto os soldados, mas os civis. Recolhemos medicamentos, produtos de higiene pessoal, alimentos e enviamos tudo para Kiev e para nossa paróquia. Momentos desafiadores que contam com a ajuda e oração do povo português e da igreja na Europa. A Cáritas portuguesa informou que já recolheu mais de 500 mil euros na campanha de ajuda à Ucrânia. Portugal e outros países, mesmo não sendo vizinhos como nós, polacos, estão unidos em oração pela Ucrânia, onde são muitas as vítimas. Uma ferrovia em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, foi alvo de um bombardeio russo que provocou a morte de 39 pessoas. A crueldade do ataque ocorrido hoje, cedo, e que também tirou a vida de crianças, assustou mais uma vez o mundo. O ataque ainda deixou outras 100 pessoas feridas. De acordo com a Polícia Nacional da Ucrânia, no momento das explosões, cerca de 4 mil civis estavam no local. Autoridades russas negaram o ataque e disseram que os mísseis foram usados pelos ucranianos. Já em Kharkiv, no leste, moradores removeram escombros dentro e ao redor de suas casas, nesta sexta-feira, após ataques russos. De acordo com autoridades ucranianas, a Rússia está reagrupando forças para obter o controle das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, após se retirar de Kiev. O apelo é de que os civis saiam dessas áreas. Nenhuma grande cidade foi tomada até o momento, mas o conflito deslocou um quarto da população ucraniana. Provocou milhares de mortes, destruições e sanções por parte do Ocidente. Hoje, Volodymyr Zelensky recebeu a presidência da Comissão Europeia, na cidade Butcha, na região de Kiev. Durante o encontro, Ursula von der Leyen falou sobre o apoio à Ucrânia, e que fará de tudo para a adesão do país ao bloco. Com o intuito de punir as ações russas, diversos países continuam aplicando sanções ao Kremlin. O governo alemão informou que as importações de petróleo russo podem se encerrar ainda este ano. Novas sanções foram impostas também pela União Europeia, com a proibição da importação de carvão a partir de agosto. São diversas as maneiras para evangelizar e viver bem esse tempo de preparação para a Páscoa. Agora, vamos a São Paulo conhecer uma iniciativa bem diferente, promovida por alguns jovens. Boa noite, Rodrigo Luiz. Conta para a gente que iniciativa é essa. Boa noite, Wallace Andrade. Boa noite a todos. É isso mesmo, tem que ter muita criatividade e ousadia, né? Aqui em São Paulo, a Via Sacra é no farol ou semáforo, depende de como chama cada região, né? O legal dessa e de outras iniciativas é que a evangelização não pode parar. A correria quando fecha o farol é para levar uma frase aos motoristas e pedestres. Foi por você. A iniciativa faz parte do projeto Via Sacra no Farol, que leva, desde 2018, coroinhas, alunos da catequese e pais da paróquia São Francisco Xavier, na zona norte de São Paulo, para encenar, cantar e evangelizar nos poucos segundos de sinal vermelho. Então, assim, tem pessoas que passam lá, que se sentem tocadas, pedem para poder participar. Tem pessoas que a gente já escutou testemunho de vida, de pessoas que queriam tirar a vida, que passou por lá e tomou um caminho diferente. Pais que estavam distantes dos filhos e se aproximaram. Cauã tem 14 anos e participa da Via Sacra no Farol. Este ano, com uma responsabilidade maior, encenar Jesus Cristo. Nos últimos três anos, fui soldada. Este ano, fui presenteada esse papel pela pessoa que morreu por todos nós na cruz, sem contestar nada. Outra iniciativa é a Via Sacra da Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo. A ideia foi gravar a Via Sacra pelas ruas de São Paulo com crianças e adolescentes da pastoral, relacionando ao tema da campanha da fraternidade, fraternidade e educação. A condenação de Jesus Cristo, nós fizemos questão de gravar em frente do Tribunal de Justiça. E ali também ocorrem condenações e, muitas vezes, julgam também o inocente. Jesus sendo açoitado, nós fizemos questão de estar presente no marco zero, onde nasce a cidade, onde, muitas vezes, ali açoitamos diversos Jesus, quantos que passam por esse marco zero e sofrem essa mesma violência. O encontro com Maria, nós fizemos na estátua da Mãe Preta. Nas ruas de São Paulo, ou nos faróis, as Vias Sacras mostram que a força da evangelização pode transformar muitas realidades. A Páscoa que está chegando. Que Deus os ajude, vocês todos, crianças, adolescentes, nas suas escolas, suas comunidades. Que Deus ajude seus pais, seus familiares a viverem bem esse tempo. É isso aí, vamos viver bem esse tempo de beleza da preparação para a Páscoa. E daqui a pouco, a gente mostra um fragmento da Amazônia, aqui na capital paulista. Wallace. Valeu, Rodrigo. Até daqui a pouco, então. A palavra de Deus diz, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a uma criança. É desta forma que pais se unem para cultivar, desde o início da caminhada, os valores cristãos em seus filhos. E na paresma, essa jornada é percorrida pela Vias Sacra. Se na escola as crianças convivem com exercícios, na vida espiritual não é diferente. Recordar os passos de Jesus em sua paixão tem feito parte das práticas dos pequenos. Eu penso que a Vias Sacra é o caminho que a gente acompanha, o caminho do Calvário que Jesus fez. A gente acompanha Ele quando a gente faz a Vias Sacra. Eu me sinto mais próxima de Deus e eu consigo entender melhor e me aprofundar, assim, no caminho que Jesus fez aqui na Terra. Inspiradas na Vias Sacra infantil do Papa Francisco, pais e filhos se reuniram ao longo da quaresma para viver esta prática de oração. E com os olhos e corações das crianças, enxergar e sentir a Deus que não se deixa vencer em generosidade. Eu me lembro pequena, caminhando com a minha mãe, com os meus pais, fazendo Vias Sacra com os meus irmãos. Então, caminhar aqui com essas crianças, a gente está fazendo memória do que nós vivemos e ensinando para elas, né? Mais na frente também para elas viverem isso com os filhos, né? Na Via Sacra, em meio a tantas dificuldades, é possível notar Jesus de braços abertos e com as mãos estendidas para nos ajudar. E aqui na Canção Nova, a semente da esperança é plantada com as crianças aqui no Caminho da Misericórdia. A oportunidade de pedir a Jesus um coração manso e humilde, aquele que sofreu na cruz, está disposto a fazer maravilhas em nossa vida. A pureza, a simplicidade, a espontaneidade da criança é algo que se destaca e que nós, como adultos, devemos também, né? Viver essa simplicidade, a humildade, a espontaneidade, para que a gente possa tornar a vida mais leve. Porque a gente burocratiza tanto a vida que ela se torna difícil, se torna pesarosa. Então a gente tem muito a aprender com o Nosso Senhor e aprender com as crianças. E os frutos já são colhidos. Ontem foi fazer uma adoração, assim. Hoje é rezar a Via Sacra e teve um também que foi não reclamar. Você sabia que quem está no exterior também pode ajudar a Canção Nova? Se você tem parentes, amigos que moram fora do Brasil e acompanham a programação da Canção Nova, diga para eles fazerem parte desta família, fazendo a doação pelo PayPal. As informações de como fazer este tipo de doação estão em clube.cancionova.com. Fácil, vá até lá. Vamos juntos rumo ao 100% pela evangelização. Nós alcançamos 21% do projeto Daime Almas deste mês de abril. Contamos com a sua generosidade e seguimos agradecendo a você, que abraça todos os dias conosco esta linda missão. Você pode nos ajudar também através do PIX, pix.doação.cancionova.com. Faça ainda hoje a sua contribuição. E em nome do Padre Jonas, desde já a gente agradece a você. Retornamos a São Paulo para conversar com o Rodrigo Luiz e saber algo que diz respeito a todos nós, que é o cuidado com o nosso planeta. Uma boa noite para você, Rodrigo. Adriana Pereira, boa noite. É isso, interessa a todos nós. E é uma boa notícia. A Amazônia registrou queda de 15% no desmatamento em março, comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados divulgados hoje são do Sistema de Alertas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Por outro lado, tem uma preocupação aí, porque o primeiro trimestre deste ano foi o pior da série histórica do INPE. Mas, esta semana mesmo, o governo federal reforçou o compromisso do Brasil com ações concretas para reduzir emissões de carbono e com o desenvolvimento de uma nova economia verde. E falando ainda sobre a Amazônia, é considerada a maior floresta tropical do mundo. Aqui em São Paulo, é possível apreciar um fragmento dessa obra da criação. Depois de passar por Roma, Paris e Londres, a exposição Amazônia, com fotografias de Sebastião Salgado, está em cartaz na capital paulista. De 2013 a 2019, o renomado fotógrafo Sebastião Salgado registrou as diferentes faces da floresta amazônica. Um olhar sensível que mostra a riqueza da biodiversidade de um jeito raro. A Lena nasceu em Belém do Pará, mas hoje mora em Campinas, São Paulo. Para ela, contemplar as obras é um reencontro com as origens. São imagens impactantes e, para quem não conhece a Amazônia ainda, digo que corra para conhecer enquanto existe floresta de pé. A mostra faz um convite para que o visitante mergulhe no coração da Amazônia. Dividida em seis núcleos, a exposição reúne mais de 200 fotos que retratam o clima, os rios, o território e a vida dos povos que habitam a maior floresta do planeta. Feitas por terra, água e ar, as fotografias despertam a consciência ambiental sobre o futuro da floresta. A gente dá valor para o que a gente tem, mas ao mesmo tempo um pouco de revolta, né? Porque hoje em dia o desmatamento está tão grande que a gente fica um pouco revoltado em perder toda essa diversidade que a gente tem, né? Tanto de bioma como de fauna. É maravilhoso ver essas fotos, né? Saber o imensidão que tem essa floresta, tanto de coisa que deve ter, é bem bacana. Além das fotografias, a mostra traz vídeos com depoimentos de lideranças indígenas sobre os atuais problemas no território amazônico. Estou impressionada com o que ele passa. É muito tocante ver as imagens. As fotos em preto e branco registram rios, montanhas e a cultura de 12 comunidades indígenas. Isso aqui, gente, é só um fragmento, é um bom fragmento, dá uma boa amostra do que é a Amazônia, que é nosso patrimônio. A exposição é grátis e está aberta até 31 de julho no Sesc Pompeia, Zona Oeste da capital. Eu volto daqui a pouco com informações sobre a primeira orquestra parasinfônica do mundo. Agora, deixo vocês com Emerson Tersigni com a previsão do tempo para este sábado. Boa noite para você, Rodrigo, e a todos os que acompanham o Canção Nova Notícias nesta sexta-feira. A gente começa a previsão de hoje com informações do sul do país. O tempo firme predomina na região, principalmente no Rio Grande do Sul. Chuva intensa no leste catarinense. Em Porto Alegre e Florianópolis, máxima de 25 e em Curitiba, 26 graus. No sudeste, sol entre nuvens em toda a região devido à circulação de ventos, que vai reforçar a instabilidade. Tempo firme somente no norte de Minas e no Espírito Santo. Os semômetros marcam 33 no Rio, em Vitória, 29 em São Paulo e 31 em Belo Horizonte. No centro-oeste, o destaque fica para a capital federal, que viverá um dia com forte presença de sol. A temperatura em Brasília varia entre 18 e 30 graus. No nordeste, a zona de convergência intertropical segue deixando o tempo estável em toda a costa da região. Tempo firme em grande parte da Bahia, com 31 graus na cidade de Salvador. Já no norte do país, a chuva promete ser intensa em toda a região, principalmente em Manaus, Macapá e Boa Vista. A mínima para estes estados é de 24 graus. E uma última informação. Neste domingo, a Canção Nova realiza o Cairós Domingo de Ramos. A previsão para Cachoeira Paulista neste início de Semana Santa é de sol entre nuvens, com mínima de 19 e máxima de 29 graus. Programe-se e venha participar conosco. Wallace, Adriana. Leuta, Cine, obrigado. Sexta-feira de confissão para o clero da Arquidiocese de Belo Horizonte. Uma forma de se preparar bem para a Semana Santa. Bispos, padres e diáconos da Arquidiocese de Belo Horizonte unidos em preparação para a Semana Santa, através da vivência da celebração penitencial do clero, presidida por Dom Valmor Oliveira de Azevedo. É um momento de grande importância. Os que cuidam, se cuidando. Os que perdoam, procurando o perdão. Há mais de cinco décadas, o local escolhido para esse momento é a casa da Padroeira de Minas Gerais, que depois de três anos voltou a receber a celebração. É a oportunidade de voltarmos o nosso olhar para aquele que é o sentido último de nossos dias, para aquele que fez com que atravessássemos esse tempo difícil, e para aquele que é o nosso consolo no peregrinar dessa história que continua sendo exigente. Após um momento de reflexão, em duplas os religiosos saem para ouvir a confissão uns dos outros. O local se torna um grande confessionário a céu aberto. Aqui, confessor se torna penitente. Aqueles tão acostumados a cuidar têm a oportunidade de se deixarem ser cuidados. Confissão não é só para os leigos e leigas, é também para nós. Também nós somos pecadores, necessitados da misericórdia, inclusive também para sermos misericordiosos com o povo de Deus. É o momento que eu me abaixo para a minha humanidade e abro todo o meu coração para a misericórdia de Deus. Fortalecidos espiritualmente, a missão agora é descer do monte para bem viver e servir a um povo sedento, que depois de três anos, finalmente poderá viver em comunidade, a semana maior da igreja. E é a reconciliação com Deus, é que reabastece a cada um de nós para abastecer justamente o povo sedento de Deus. Os brasileiros sentem um peso extra no bolso porque a inflação oficial, acumulada em 12 meses no Brasil, registrou uma marca histórica. Vamos à Brasília com o Rodrigo Salles, que explica para nós. Boa noite, Rodrigo. É isso, Alassi. Boa noite a você, boa noite a todos. Não está nada fácil para os brasileiros. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, é responsável por medir a inflação oficial no Brasil e registrou alta de 1,62% em março deste ano. Esse foi o maior resultado para o mês de março desde 1994, antes da implantação do Plano Real. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. A alta foi puxada principalmente pelos setores de transportes, com o aumento dos preços dos combustíveis em meio à alta do petróleo, e pelo setor de alimentação e bebidas. O nosso repórter, Francisco Coelho, nos mostra como essa inflação impactou diretamente o preço das cestas básicas dos brasileiros. Os dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, mostram uma elevação no preço da cesta básica em quase todo o Brasil. As maiores altas foram no Rio de Janeiro, 7%, Curitiba, também 7%, e São Paulo, 6%. O preço da cesta básica alcançou os R$ 760 na capital paulista, R$ 750 no Rio de Janeiro e R$ 740 em Florianópolis. Aracaju, Salvador e Recife têm o menor valor no preço médio da cesta básica, abaixo dos R$ 600. Para a gente ter uma ideia da discrepância, em Aracaju é a menor cesta básica, em São Paulo é a maior. Uma diferença de 40%, é um número muito alto. Bom, de qualquer forma, aumentaram o preço do milho, do soja, do trigo no mercado internacional e tem impactos diretos na mesa do consumidor. A variação nos preços dos alimentos fez Vanessa mudar a rotina das compras. Agora, ela espera as promoções e vai ao mercado a cada 15 dias. A nossa opção, o que a gente achou melhor, foi ir à feira, aos domingos, e lá a gente compra pelo menos frutas e verduras, porque o básico a gente compra no mercado. O IPCA, índice que mede a inflação, foi divulgado hoje e alcançou o maior índice desde 1994. Os setores de transporte, bebidas e os alimentos impactaram nessa alta. De acordo com o Diese, o valor ideal do salário mínimo seria superior aos R$ 6 mil. Enquanto o aumento do salário não vem, a melhor estratégia é pesquisar e até se reunir com a família para fazer compras coletivas. Usando as redes sociais, onde você pode comprar uma quantidade de um produto em determinado local e depois dividir com os amigos e com a família. Os hospitais do Rio de Janeiro vão ganhar reforços. Isso porque o Ministério da Economia e da Saúde autorizaram a contratação emergencial de cerca de 1.700 profissionais de saúde para atuar nos hospitais federais do Estado. A portaria foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais informações daqui de Brasília. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Domingo, às 10 da noite, tem repórter Canção Nova. Vamos aos destaques do programa com Núbia Frei. Olá, boa noite. Isso mesmo, o ciclo pascal é composto pela quaresma, semana santa e pelo tempo pascal. E convida cada fiel a participar dos mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quer viver bem esse tempo? Então acompanhe o repórter Canção Nova do próximo domingo. E eu espero por você. E a preparação para os 200 anos da independência do Brasil estão a todo vapor. Contas, ou melhor, conta as novidades para a gente aí, Rodrigo Luiz. Oi, Adriana. É isso aí. Estamos de volta. E esta semana, o Museu do Ipiranga anunciou a conclusão das obras e restaurações do edifício Monumento Principal, fundado em 1895. Os trabalhos seguem agora com obras de modernização e ampliação do espaço fechado desde 2013. Entre as novidades do local, que terá tamanho dobrado em relação ao antigo, estão sendo construídos uma nova entrada, bilheteria, auditório para 200 pessoas, café, loja e sala para exposições temporárias. A previsão para a reabertura é o dia 7 de setembro deste ano, em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil. E veja agora como a música pode ser uma importante ferramenta de inclusão. Um projeto está selecionando interessados para compor a primeira orquestra só para pessoas com deficiência. É mais um ensaio para um concerto na imponente Sala São Paulo. Um maestro, muitos instrumentistas e está feito o espetáculo. Compor uma orquestra sinfônica e se apresentar numa sala consagrada como esta, é um sonho para muita gente. Realização ainda maior para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Foi pensando nesses talentos que se criou a primeira orquestra parasinfônica do mundo. O produtor Igor Caires foi quem idealizou o projeto. Eu tive o prazer de já trabalhar há alguns anos atrás como produtor cultural com um grupo de pessoas com deficiência física. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com o maestro João Carlos Martins, E a terceira motivação foi que, quando eu perdi a minha mãe, ela ficou cadeirante. Então, todos esses três fatores me fizeram formar, criar esse projeto para justamente contribuir, por meio da música, para uma sociedade livre de estigmas e preconceitos sobre as pessoas com deficiência. Pessoas com idade entre 18 e 48 anos que tenham deficiência física ou motora podem se inscrever no processo seletivo até 11 de abril pela internet no site da Opesp. Um dos critérios é ter conhecimento de cordas, madeiras, metais e instrumentos de percussão. Após esse processo, 90 pessoas farão audições presenciais. Desse total, 30 vão compor a orquestra e a primeira apresentação deve acontecer em dezembro no Teatro Municipal. Mostrando para todos que elas são capazes de realizar qualquer tipo de serviço. Nayala Oliveira é a prova de que tem muito talento Brasil afora. Uma prótese na perna não a impediu de fazer o que mais gosta. A música te liberta, te deixa livre. É uma coisa que você pode expressar os seus sentimentos para as pessoas e elas, ao mesmo tempo, expressam os sentimentos delas. E muitas delas mudam até a visão do que pensam de nós. Por fazer parte da divulgação do projeto, ela não vai participar das audições nesse primeiro momento. Mas ela serve de inspiração para quem busca na música a realização de um sonho. Acredite, porque você é capaz. Você é capaz e nada pode te limitar ou te fazer diferente. Porque todo mundo é especial. Legal demais. Muito importante essa inclusão. Desejo a todos vocês uma boa noite e um fim de semana abençoado. Chama agora o Rodrigo Salles, lá de Brasília, que mostra as tradições da Semana Santa. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Isso mesmo. Depois de 40 dias de oração, jejum e caridade, começa domingo a Semana Maior. Um tempo em que cada celebração tem um significado importante. Vamos conhecer um pouco mais a riqueza da liturgia desses próximos dias. Por meio de tradições milenares, ao final da quaresma, a Igreja celebra a Semana Santa e se prepara para o mistério pascal. Primeiro, a consciência da presença em cada celebração dessa. Mas, acima de tudo, a limpeza da alma, numa boa confissão, numa boa reconciliação. O início se dá com o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Este dia é chamado assim porque o povo cortou ramos de árvores para cobrir o chão por onde o Senhor passou. Na segunda-feira, o Evangelho lembra a chegada de Jesus à Betânia, anunciando que sua hora havia chegado. Na terça-feira, a liturgia recorda a traição de Judas e a fraqueza de Pedro. Na quarta-feira, em muitas paróquias, se realiza a procissão do encontro. Os homens saem de um lugar carregando a imagem de Nosso Senhor dos Passos e as mulheres saem de outro com Nossa Senhora das Dores. Acontece, então, o encontro entre mãe e filho. Na quinta-feira, dando início ao Tríodo Pascal, os três dias mais importantes da Semana Santa, a Igreja vive uma riquíssima liturgia. Neste dia, os cristãos recordam a última ceia. É feito o rito do lava-pés. O padre lava os pés de doze homens, como o Senhor fez com os seus discípulos. Sinal de humildade e serviço. Na sexta-feira, é a paixão incomensurável de Jesus Cristo no Calvário. Há um ato muito expressivo, a veneração e o beijo da cruz. Neste dia, fieles realizam a procissão de Jesus morto. Além da via sacra, ou seja, a meditação dos passos de Jesus até a cruz, em que em muitas comunidades é realizada por meio de encenação. No sábado, a igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor. À noite, acontece a vigília. As velas representam a esperança da ressurreição. E, finalmente, o domingo de Páscoa, o dia mais importante da fé cristã. A vida venceu a morte. O Senhor ressuscita. É a imensa alegria da passagem da escravidão para a liberdade. Cristo vive e reina. Adriana Wallace, por hoje é só. Desejo a vocês um excelente final de semana e até segunda. Obrigada, Rodrigo Salles. E o Brasil está em luto. O jurista Dalmo Dallari faleceu na sexta-feira, dia 8, né? Hoje, aos 90 anos de idade, em decorrência de um acidente vascular cerebral. Conforme informado por seus familiares. Ele deixa esposas, sete filhos, treze netos e dois bens-netos. Dallari lutou pelos direitos humanos durante o período da ditadura no Brasil. O cardeal Dom Odilo Pedro Scherer manifestou pesar pelo falecimento de Dalmo Dallari e prestou solidariedade aos seus familiares. O corpo de Dalmo Dallari será velado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, no centro de São Paulo. E a celebração do Domingo de Ramos neste domingo marca o início da Semana Santa, também conhecida como a Semana Maior para os católicos. Preparar os ramos e enfeitar as casas é um sinal de reconhecimento de Jesus como Salvador. A cada novo arranjo feito pelas mãos de Claudete, uma única certeza. Tudo vale a pena se for para Jesus. Eu, às vezes, nem consigo muito estar diante dos quadros lá e sem me emocionar, sem, né? E aí a gente tenta representar isso também para as pessoas que vêm na casa da gente, né? O ramo é sinal de humildade e proteção de Deus para com seus filhos. Os ramos simbolizam para nós, católicos, de verdade essa dimensão de um tempo novo, de uma vida nova, de uma espera nova. Durante a celebração do Domingo de Ramos, recordamos duas realidades. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e os mistérios de sua paixão e crucificação. Reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus e que só nele encontramos a salvação. Todo sofrimento nos leva à glória. O nosso padecimento nos levará à glória. Então que estejamos, eu e você, também nessa atmosfera de nos encontrarmos na glória de Cristo, passando pela prova e não negando Jesus. Os ramos dos anos anteriores, agora secos, serão entregues para a igreja e transformados em cinzas. Mais uma doação daquela que está sempre disposta a praticar a solidariedade. A gente não faz só para a gente, a gente faz para os vizinhos também. O ano passado tinha, acho que 15 arranjos nessa rua, né? Quem passou viu e assim, ah, não pode ir na igreja, não pode participar da missa, não pode participar da procissão, mas vamos, ficamos daqui vendo o Santíssimo passar. O primeiro arranjo de muitos ficou pronto. Sinal de acolhimento para quem passa. As fitas representam sangue e água. Já para Claudete, esperança. Que a gente não precise mais fechar as portas, não precise mais usar essa máscara, não precise mais deixar de participar das coisas da nossa igreja, que é tão rica, tão especial para nós. As reportagens que você acompanhou neste telejornal já estão disponíveis na internet. Acesse noticias.cancionova.com. Nós ficamos por aqui. Lembrando que na segunda-feira o Reinaldo César está de volta e o Canção Nova Notícias com certeza recebe o nosso grande amigo aí de volta à bancada. Uma ótima noite para você e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite e um excelente fim de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.